Olá pessoas, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem juntar várias vozes de um projeto, vozes que você selecionou previamente, ok? Com apenas um clique. Vamos lá, eu vou fazer uma gravação e depois vou fazer duas gravações ou três, não sei, e depois eu vou juntar essas três vozes com apenas um clique. Como é que eu vou fazer isso? Primeiramente eu vou gravar. Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 água mineral, água mineral. Essa é a primeira voz. Agora eu vou fazer a segunda voz. Vamos dar aqui uma metadinha. Vou escolher a parte de baixo, né? Deixar o R vermelho embaixo e o outro normal. Sim! Não! Ok. E agora nós vamos ouvir. Gente, eu não estou reproduzindo para vocês ouvirem porque eu estou utilizando o Adobe, o Adobe não, o Adobe Catcher. Então eu não consigo ter uma prévia da minha voz sem que atrapalhe na gravação, tudo bem? Então, por isso que eu deixei no mudo. Mas vamos ouvir. Ops. Bebeu água? Sim! Bebeu água? Sim! Tá com sede? Não! Ok. Suponhamos que eu queira escolher essas duas faixas de áudio. Eu quero que elas sejam mixadas juntas, ou seja, eu quero que elas fiquem juntas, misturadas. Sem ter necessidade de utilizar a técnica do mixdown, que eu já falei sobre em outro vídeo. É muito fácil. É só eu vir aqui nessa tecla chamada mixdown, select waves. Ou seja, é um atalho mais rápido para você juntar todas as vozes de um projeto. Vamos lá. Eu tenho que selecionar antes, não esquecendo disso. Ele já faz isso e já cria para mim uma nova faixa chamada de mixdown. Então, já vai estar tudo aqui, ó. Bebeu água? Sim! Tá com sede? Não! Olha, olha, olha... Então, dessa forma, você pode facilmente escolher as vozes que você quer mixar, juntar no seu projeto, com apenas um clique. Tá bom? É só vir aqui na opção mixdown, select waves. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!